salve rapaziada a tranquilidade começando mais um vídeo aqui hoje estamos aqui com marcão mastercard club vou deixar até o insta e o canal no youtube marcar o canal no youtube também vou deixar deixando aí hoje a gente vai no mais chama a s simulador simulador e s simulador se colocar aqui é por onde a gente vai passar para fazer isso e o menúzinho que o overview lá em cima achei de dedo na tela marcão nossa metáfora em bicho para dar pra ver a gente não sabe preparar um carro para poder fazer um vídeo e foi limpo e me corre pronto a gente vai passar ali por cima da ponte que a gente está em miami beach em south beach a gente vai cruzar para o lado de downtown e tudo mais vamos pegar a rodovia então vou ver se eu filmo alguma coisa pra vocês ali e vão nessa e s simulador mas conta limpando que o carro é dele ninguém viu ninguém viu vou continuar falando aqui ninguém viu disfarça tem dedo demais é não dá nada do carro começando a seta enfim fala aí como é que que é esse simulators aí aí esse simulators é uma um parque de diversão que é só simulador de corrida diversão para quem gosta de carro é tipo isso para quem vier em miami meu amigo tem que passar lá inclusive eles têm uns carros bacanas no showroom teve uma vez que tinha um f40 porque parece que o dono ele é um colecionador de carro então ele expõe alguns dos carros dele lá de vez em quando mas é um lugar que tem simulador de carro de corrida de pista de off-road tem cockpit fechado inteiro tem só o city com volante e se você quiser bater uma corrida por exemplo uma pega com 10 amigos com 20 amigos com todo mundo você faz lá negócio muito bacana eles organizam de vez em quando eles organizam tipo pequenos campeonatos entendeu entre amigos fazem eventos para empresa é um lugar bem legal tem um tem um outro lugar que também tem um simuladores e tal negócio de jogos que mas ela tem um lugar lá para cima né sim que tem que pular ferrari eu ainda preciso ir lá fazer um vídeo como chama lá swap shop 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 onde que fica você sabe fora do dia ou não fora para ser mais fora do dia eu acho que a região de fora do dia bom sei lá ainda preciso fazer um vídeo lá é lá sim fica lá no showroom tipo showroom não lá na loja com a ferrari fica 40 um monte carro lá do dono histórico muito carro histórico e um dia a gente dá um pulo lá ó cruzando essa ponte aqui cruzando essa ponte vai ser a vista bonita enfim esse vai ser o vídeo de hoje a gente vai ver se a gente voa uns drones o drone do marcão você tem o que é um DJI Mavic Pro 2 Mavic Pro 2 então a qualidade é animal a gente vai ver se nós vamos mostrar para vocês aí os prédios mais caros de Miami ver se a gente consegue ver algumas coisas assim alguns detalhes diferentes desses prédios que tem os prédios que tem piscina no meio dos apartamentos tem umas coisas bem legais vamos ver se eu não sei a altitude que vai o drone mas tem um prédio lá que tem uma piscina assim toda de vidro no último andar lá na penthouse mesmo e a aqualina inclusive a gente pode fazer o seguinte a gente pode entrar no aqualina e falar peguei a entrada errada só para ver o que tem lá dentro a última vez que eu fiz isso tinha uma cena lá dentro porra já fiz muito isso cara então nós vamos dar esse migué hoje vamos vamos eu filmo a gente vê o que tem lá vamos ver se a gente voa o drone então vamos na EIS e é isso aí já deixa aquele like pra gente se inscreve aqui no canal vai tá passando aqui embaixo e agora banha a gente no Instagram vou deixar do Marcão aí o meu também vai tá passando aí dá aquela fortalecida para nós dois aí ajuda demais o tamanho aqui só rodar vinheta e eu vou mostrar a vinheta e eu vou mostrar a vinheta pra vocês aqui em 321 aqui rapaziada é esse aqui na verdade não é o ES simulator alguma coisa assim é esse o nome agora o cara resta saber se tá aberto né vamos bater aqui ver se tá aberto se dá para a gente filmar alguma coisa a galera tá aberto a gente vai ter que ficar de máscara tá aberto mas eu não sei como é que funciona aqui Marcão você paga para rodar aqui que funciona o Marcão tá fazendo os storiesinho dele aí dá uma olhada primeiro vamos dar uma caminhada aqui ó mas 40 de cara ó cadeirinha aqui fibra de carbono quero uma dessa aqui na minha sala hein Marcão eles eles vendem do e vocês vão vender isso certo? e quanto é só para ter uma ideia? 28 mil? 28 mil galera um setup básico deles mas olha o nível do negócio né velho é não olha aqui que animal mostra os pedais cara olha aqui os pedaulzinhos olha mecânico são hidráulicos velho olha hidráulicozinho show de bola isso aqui parece que meio que Alcântara sei lá não não é não é tecido da hora olha o volante velho sim olha o volante aham olha isso olha aqui animal cara animal esse F40 aqui esse F40 beleza mas 40 jogada no negócio não você cara vem cá tá capta você já tinha visto isso Brake Light não Brake Light olha aqui não nunca tinha percebido esse detalhe primeira vez que eu vejo um Brake Light um F40 aham e a berlineta Boxer ali você viu a placa esse carro é a sucessora da 308 né não não predecessora da 308 é na verdade assim esse carro olha a placa BBM combinou esse carro foi o digamos assim o a concorrente da concorrente da Miura sim exato show e vamos ver que tem lá para trás rapaziada eu não manjo de moto mas que que é isso aqui é uma Honda já acertei é uma Honda olha aqui que da hora velho tudo isso aqui deve ter história olha que animal to Anton thank you quem que é assinatura disso aqui velho mas olha tem que você sabe você manja de moto que que é isso aqui é uma café racer a um motor de dois cilindros e ver uma ronda eu tenho que ter uma ronda mas esse motor cara eu nem sabia que tinha esse motor para ronda cara nunca tinha visto um motor em ver quem manja deixa aí nos comentários ó adeus aqui e tem mais outra mortinha aqui essa aqui não sei que que é mas aquela lata muito mais animal né olha aqui animal rapaziada simulador que os cara tem olha o nível mano que show de bola olha isso olha isso aqui a estrutura que os cara montaram olha aqui tudo fibra de carbono mano é fibra mesmo não é adesivo não é adesivo eu consigo diferenciar que vocês vão conseguir olhar o padrão da fibra aqui ó cara que animal nossa olha isso aqui onde saiu meu celular pelo bolso rasgado a galera vai mostrar para a gente como é que funciona aqui ferrari 488 gt3 olha aqui animal cara você já tinha vindo marcão cara eu nunca tinha vindo aqui eu tinha vindo só tinha ouvido falar nunca vi no começo eu ouço falar quando começou a ver se eles tinham estrutura aqui você podia vim de 20 pessoas jogar ao mesmo tempo no simulador só que tiveram que fechar então eles ativaram todos esses simuladores que olha cara sensacional chega arrepiar em olha que animal velho nossa senhora olha aqui não posso falar a palavra mas olha que supimpa o simulador marcão vai testar aqui olha mano até a porta aqui tudo fibra de carbono como é que é o espaço aí certinho apertado para caramba apertado para caramba show de bola em velho olha você viu tudo o fio de carbono na porta para acertar numa aventador sv o som do pé da orelha é né bem aqui atrás sei de onde está saindo aqui ó rapaziada bem apertado aqui dentro mas olha aqui os comandos ficam muito em cima da mão igual igual carro mesmo velho tipo aonde pega se vocês podem ver aqui mas o pedal fica bem ele ajustável tá então assim ele tá lá embaixo tá na ponta dos meus dedos vão eu quero andar nesse negócio velho não eu vou andar nesse negócio que é nem saber eu quero que eu quero andar nesse negócio olha isso velho rapaziada outro nível aqui o negócio baseado eu tive que mudar para o celular aqui porque a bateria bateria da câmera tá indo para o saco mas ela vai mostrar arrepiar vamos ver ela vai mostrar para a gente como é que funciona apertado hein tá apertado o banco parece que não tem ajustes apaziada vou deixar nesse modo da câmera que dá para ver mais white a qualidade abaixo um pouco mas dá para ver melhor do que se eu deixar assim ó muito bacana olha que animal é isso aqui a vista eu vou voltar para cá isso aí olha aí os comandos velho tipo de tração aqui são controles do abs algum tipo de ajuste também a intensidade do freio ó som intensidade do o freio liga e desliga o abs não é bom com isso velho olha esse painel velho a resolução da lcd sim animal né não clica na borboleta nossa velho outro nível cara outro nível a cara da criança feliz o menino tá feliz ou não vai dar uma voltinha e ela vai ensinar ele agora e o negócio mexe aqui ó rapaziada animal vamos tentar mostrar daqui o marcão desceu aqui a gente tá vendo a possibilidade de mudar o carro ali ó eu acho que tem ali ó Ferrari 488 GT3 Fxxk pronto 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 ó tem uma P1 GTR ali também ó tem as pistas aqui ó Laguna Seca que da hora cara o busa tá legal sim mas ó pega Fxxk cara acho que vai ser a mais da hora de você guiar ali hein é isso aqui ó tá legal né vai agora vai E aí 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 Agora, você está vendo na tela alguma coisa? Ah, ali, ó. Velho, tipo assim. Ela não é. É porque, na verdade, é o seguinte. A gente estava de 488 GPP, G4. A diferença é a velocidade, velho. Ela é muito estúpida. Mano, o ronco da P1 GTR é igualzinho, hein? A bateria da minha câmera está acabando. Mas eu vou mostrar aqui rapidamente o que tem aqui para trás, ó. Uma Speciale aperta, uns detalhes vermelhos. Olha que linda, cara. Interior todo, todo, todo vermelho. Que show de bola. Último V8 aspirado da Ferrari. 458 Speciale. Ah, esse carro é animal. Olha aqui, um Alpha. Eu sempre confundo, esse é o 4C ou 8C, Marcão? 8C. 8C, competicione. Não manjo muito de Alpha. Esse carro é um tesãozinho. Mas o que eu quero mostrar é aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Bota a musiquinha, tipo... Olha aqui, velho. Uma 599 GT, ó, aqui, mano. Nossa, eu amo esse carro. Olha com a faixa Blue Nart, acho que é. Que é um azul bem escuro. Olha, as rodas são azuis, cara. Dá pra ver aí no vídeo, será? Dá, né? Que spec animal. Nossa, esse carro aqui é retardado, velho. Que saudade de ver uma GT, ó. Cadê a insigniazinha? Aqui, ó. GT, ó. Meu Jesus. Aqui é o quê? Um carreirinha. E aqui é um GT2 RS997. Meu Jesus. Isso aqui é raro também, hein? Vi um esses dias, ó. Imagina o tesão de dirigir isso. Vi um esses dias na rua. Mas esse aqui tá guardado no galpãozinho. E adeus ali. Ai, meu Deus, esse carro. Animal, cara, o galpão. Ó, rapaziada, pra vocês terem ideia da diferença, ó. Isso aqui é uma Ferrari Bianco Fuji. Que é o branco pérola da Ferrari. Deu pra perceber a diferença pra... Ó, nítido, cara. Mano, que cor maravilhosa. Você spec doida, cara. Vermelho, ó. Interiorzão vermelho. Eu acho que o melhor carro pra ter um interior vermelho cheio assim é uma Ferrari branca, cara. Branco pérola, ó. Nítida a diferença pra Bianco Avos. Que é o branco, tipo, metálico, só que o basicão da Ferrari, entendeu? Imagina se a GTO fosse Bianco Fuji. A única 599 GTO branca do Brasil é a Bianco Fuji, que é o branco pérola. Cara, animal, sensacional essa cor. Olha isso aqui. Essa aqui eu vou te falar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E aí, mano. O que você achou de andar no negócio assim lá? Você não andou num desses simples, né? Você andou no doidão lá. No doidão. Lá atrás. Não vai dar pra ver. Mas... E aí, o que você achou, cara? Bom, cara. A experiência é muito bacana. Agora é o seguinte. Tá tudo dolorido. Não faz mais do que meia hora. Principalmente você pegar a P1 GTR. E quanto que é meia hora? Fala o preço aí, galera. Eles estão fechados. Como é que é? Agora eles não estão abertos, né? Eles não estão abertos, porque eles estão empacotando tudo por causa do Corona. Inclusive, eles estão aproveitando pra sair daqui. Eles estão indo pra um lugar muito maior, onde eles vão colocar os videogames, né? Os jogos. Ela falou que aqui nessa sala ficava tipo uns 10, tá ligado? Um do lado do outro e tal. Eles estão mudando pra Wynwood. Mas o preço que pagou aqui foi 125 dólares naquele mais top ali, né? Por meia hora. Por meia hora ou 250 a uma hora. 250 pra uma hora. Fala aí, o que você achou? E eu falo 250 a uma hora, meu filho. Pra você poder pegar um carro desse, você não vai aguentar. Tá ótimo, né? Assim... Esse aqui deve ser mais baratinho, mas... É, é. Meia hora tá ótimo. Mas eu terminei, eu não consegui nem digitar no telefone de tão doente que meus dedos tava tremendo, minha mão tremendo. E o pé, pra você conseguir frear, você tem que ver lá o gráfico, né? De quanto você tá freando. De quanto você tá freando, você tá freando no máximo. Então, assim, pra chegar no máximo, é uma força extrema que você põe no pedal. E quando você acelera a P1 com ela com o volante, ele puxa muito forte. Então, tipo assim, você tem, tipo, muita força mesmo. Eu fiz muita força, mas é muito legal. É surreal a sensação que você tem quando você passa nos lugares e freia e vira. É fantástico. É diferente do G27 da vida, né? É muito diferente. Inclusive, a vibração da carroceria, quando você passa no asfalto, que ele muda de textura, e a vibração do volante, te passa perfeito. Você sente que você tá tocando num solo diferente. É muito bom, né, velho? Realmente. Então, eu vou deixar a localização da lojinha aí pra vocês, quem quiser dar uma conferida. Mas vale só o nome, né? Porque eles vão mudar de localização. Vou deixar, tipo, o nome e tal, a página do Google aqui no canto. E é isso aí. Agradeço a loja ter recebido a gente aqui. Foi top demais. A gente vai conferir quando for pra Greenwood. E o negócio do drone e dos apartamentos vai ficar pra um próximo vídeo, então. Spoiler do próximo vídeo aí, porque esse aqui já deu muito longo, com certeza. E é isso aí. Deixa aquele like pra gente, se você curtiu aquele tipo de conteúdo. Marcão, valeu. Tamo junto. O canal dele vai estar aqui de novo, passando. Acessem lá, dê uma força. Assistam o conteúdo dele, que ele faz conteúdo de carro aqui em Miami também, nos Estados Unidos. E até uma próxima, galera. Valeu demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Valeu. E fiquem com Deus.